O assunto agora é política. O deputado estadual Leandro de Jesus confirmou que foi procurado pelo Ministério Público para explicar uma denúncia de que ônibus escolares comprados com dinheiro federal não foram entregues a prefeituras na Bahia. Ele contou no Linha de Frente que descobriu dezenas de veículos e também equipamentos agrícolas aparentemente sucateados em um pátio da Secretaria do Governo em Itapuã. A gente fez o levantamento e de fato esses ônibus já deveriam ter sido entregues às prefeituras, municípios para servir a sociedade e não foram, estão lá sendo destruídos. Nós verificamos lá equipamentos agrícolas diversos, é uma fileira enorme, mais de 30 a 40 equipamentos mas da parte do governo eles não entraram em contato comigo, apenas respondeu à imprensa informaram que o número de emendas destinadas à compra desses equipamentos teve um volume grande em 2023 e 2024 e que estariam acumulados em razão disso, mas que no mês de abril faria as entregas.